Vem, vem Blaze, vem Blaze, mata o Blaze, matei o Blaze, já tô evoluindo amigão, já tô evoluindo Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus, e galera, eu estou aqui no servidor do Mineplex pra jogar um Evolution E eu tô com o Italo Fala aí galera, beleza? Italo aqui, e tem umas abóbras voando aqui ó Mano, porque eles estão no Halloween, né, que é final desse mês, não é Halloween? Eu não sei, eu só sei que eu vou pegar aqueles doces travessuras, óbvio Eu acho que é mano, final do mês, e a gente tá jogando ou correndo e pulando do Halloween também, você vê? Não, Halloween é um mito, né? É, então, é final desse mês eu acho, mas então galera, a gente vai entrar numa partida aqui, e já voltamos Beleza galera, entramos aqui na sala, e eu já tô no modo Golem Cara, eu só te falo uma coisa Me chama de galinha, arranca minhas penas que hoje eu tô bandida Eita, você já tá manjando como é que joga, né? Mano, aqui é a evolução, né parça? Evolução, parça, já matei, eu já matei um? Você tá falando que Evolution aqui, né? Ai, ai, corre, 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 nossa, eu tô me batendo aqui, velho Nossa, o Golem já virou um super ovo aqui, velho Ah, que safado Não! Eu já tô subindo aqui ó, na montanha pra me evoluir Eu já tô evoluindo, Italão Tá evoluindo? Ai caraca, não, eu estou tentando matar um bicho aqui, mas tá complicadão! Tá ruim demais Ah, eu morri, mano, não acredito que eu morri, velho Já virei um Blazezão, mano, agora eu vou regaçar, velho Ó, eu só falo uma coisa O quê? Eu não tô conseguindo Você é mó noob nesse joguinho, mano Ó o cara tá pegando fogo ali, ó Galera, aqui é o seguinte, aqui é o seguinte, galera Isso aqui é meio complicado esse jogo, tá? Todo mundo sabe que é meio complicado Mas eu vou conseguir matar o cara Ai, cai na água Vem cá, Matheus, Matheus Me matou mesmo? Matei Mano, que safado Ai, corre, corre O cara me matou, mano Blaze na água não combina, velho Dá ruim Ai, ai, ai Ai, o cara me combou com foguinho, mano Evolução! Primeira evolução! Primeira evolução, o cara é muito bom Caraca, tá muito difícil daqui, velho Eu te vi na aguinha ali, eu logo cheguei Já tem aquele tapasso na orelha, né? Ó a aranha presa aqui Mata a aranha, mata a aranha Volta aqui, aranha Volta aqui, aranha Aranha Vai, vai Evolui, evolui, evolui Aranha safada aqui, mano Ai, não acredito Não acredito, velho Caraca, eu não consigo matar a aranha, velho Matheus, eu juro pra você Faltava um segundo pra me evoluir O cara me matou, mano Putz, tá difícil daqui, mano Os caras tão muito bons Hashtag minha vida tá complicada Hashtag tá difícil evoluir, mano Vai, 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 aranha Aranha, matei a aranha Corre, corre 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 Você tá no blaze também? Nossa, eu tô fugindo, cara Eu também tô fugindo Eu tô no modo blaze Eu preciso evoluir, mano Vou me esconder aqui atrás Vou evoluir Vai, vai, consegue, mano Por favor, evolui Nossa, nem tem um creeper já aqui Boa, consegui, talão Eu já tô no aranha já, velho Sou o Spider-Man agora Você é o quê? Blazezão ainda? Ó, matei o creeper Boa Ó, tô vendo uma aranha Vou matar já, mano Já vou matar porque eu sou muito... Ah, o cara conseguiu evoluir Na hora que eu tava chegando nele Oh, evoluí Boa, sabe o que eu sou agora? O que que você é agora? Spider-Aranha, Spider-Aranha Boa Peraí que eu já vou... Ai, ai Caraca, morri É o maior esquema do mundo, cara O que que você tá fazendo? Eu estou perto de uma caverna Daí a galera vem pra evoluir Eu mato e evoluo Ah, safadão Só esperando os caras evoluírem Eu ouvi barulho de evolução Oh, já pegue essa prendida Pronto, matei mais um Vem, vem, Blaze Vem, Blaze Mata o Blaze Matei o Blaze Já tô evoluindo, amigão Já tô evoluindo Vou virar um creeper agora, velho Porque eu sou muito bom Sou muito bom Todo mundo tá nível 3, Ítalo Só você que tá indo 2 ainda Mas, mano, que raiva Eu tentando brigar com um golem aqui, maldito Filha da mãe, velho Eu mó concentradinho e quentinho Tem uns caras ainda golem, velho Eu mó quentinho e concentradinho Os caras é golem mesmo Já pega essa prensagem, né? Já matei um cara aqui Já vou evoluir de novo, Italão Do creeper eu já vou pra... Qual que é depois do creeper? Nem lembro mais Não sei Eu estou numa briga com um cara chamado Frango Ó o franguinho Ó o creeper, não Vamos brincar da seguinte forma Eu vou ser evoluí Eu evoluzo também Eu... Como é que é? Mano, sai daqui, aranha Sai daqui, aranha Você evoluzo também? Matar anha Droga, droga, droga Espera Eu preciso matar aquele creeper, velho Eu preciso matar aquele creeper Mano, por que sempre tem uns caras Pra ficar seguindo, né, mano? Ah, creeper maldito me matou, velho Vem Droga, droga, droga Eu preciso matar um cara, velho Eu preciso matar um cara Meu Deus, cadê a galera? Sumiu todo mundo, velho Vai, vai Boa, Italon, achei um creeper ali Já vou matar Ah, velho Já vou dar aquele ataque mortal Eu fico muito bravo Nego, vai evoluir mesmo Ah Era? Não, deixa Vai, Ghast, vai Pô, essa aranha é muito safada, mano Que Ghast, mano É muito bom Oh, tem um cara com uma galinhada aqui, velho Não, não, não Corre, 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 corre Galinhada? Como assim, velho? Galinha, mano O cara tá com a galinha, velho Ah, não, não, não Mano, eu não posso morrer Ah, não, não Vou morrer queimado, velho Que droga Vem cá, vem cá Não, 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 não Olha os caras tretando aqui, mano Nossa, Matheus, eu fiz um Ah, morri, velho Fiz double kill? Pera Fiz double kill mesmo? Pera Ah, velho A galinha me matou Ah, o cara vai ganhar, velho Aposto Aquele maldito Nossa Filho da mãe Ah, velho Eu morri com a galinha Não deixa a galinha ganhar, velho Ih, caraca Matheus, infelizmente Eu tenho uma notícia Não, não Tem que matar a galinha Senão vai acabar a partida Vem cá Boa Vem, vem, creeper Não foge, creeper Creeper Oh, man Vai Vem, creeper Pronto, evoluí mais um Ó o creeper safado Querendo evoluir aqui no buraco Pera, amor de Deus Jorge Matheus Já vem, né, creeper Já vem, né, creeper Matei um creeper Tô evoluindo, Ítalo Peraí que eu tô com o creeper agora Mano, eu caí num buraco aqui Eu não sei como é que eu saio, velho Putz grila Agora Oh, eu sou uma galinha aí, talão Pera Se eu evoluir, eu ganho Ah, tem um slime Se eu evoluir, eu ganho Mas eu preciso sair dessa caverna Pronto, evoluí mais um Evoluí mais um Agora você é o slime Eu sou slime Boa, boa Oh, eu não sei como eu saio dessa caverna Agora lascou Oh, peraí Depois do slime a galinha Ah, o cara ganhou, mano Depois do slime a galinha Daí já ganha, tá ligado? Mano, eu cheguei no slime, Varsinho Fiquei em terceiro, mano Que bosta Bora mais uma Vamos tentar ganhar Bora, bora Bora mais uma Próxima nós ganha Uh Beleza, galera Voltamos aqui pra mais uma partida, Ítalo Vamos ganhar agora, né? Vem cá, vem cá Mano, sabe Eu percebi uma coisa aqui Matheus, você tem que ser ligeiro No começo Porque se você ser ligeiro Você vai conseguir Matar os calabros Mano, eu nasci aqui Não tô vendo ninguém, velho Vai Que droga Eu vou ser o primeiro a evoluir Eu vou ser o primeiro a evoluir Sério? Achei os caras, achei os caras Tô indo pra treta aqui Quem foi o primeiro a evoluir Em um segundo de jogo? Já entrar no meio da treta aqui Uh Matheus, olha quem tá em primeiro, cara Quem? Que tá lá aqui? Olha quem tá em primeiro, cara Olha o Matheus aqui Sai, sai, tá não Não me mata Vem, Matheus Vem, Matheus Vem, Matheus Já trouxe fogo no bumbum Ai, não deu Ai, eu tô tomando um estorrinho Uh Fugi Eu pulei no telhado Sou muito macaco Eu vi Eu vi macaquinho, maldito Eu evoluí, moleque Eu evoluí no telhado Sou um blaze O bom que o golem Tipo, você clica com o direito Ele dá um pulão, você já viu? Ah, não, 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 não Nossa, que combo Uh Olha o cara querendo evoluir ali embaixo Ah, não Foi impressão minha Tem Ah, é, tem um maldito aqui Deve ser o ítono esse cara Aposto Ai, não acredito Não é Que que eu Ai, não acredito, velho Eu não acredito que o cara me matou Quando eu ia evoluir Ô, eu não tô conseguindo matar, velho Todo mundo tá roubando minhas kills, velho Mateus, é o seguinte, pra você ganhar nesse jogo Você tem que ser um cara experiente e killzudo Ó, e os caras que roubam kills, mano Os caras é mó safado, eu tô regaçando O maluco, daí vem um cara e mata com um hit Maldito, cadê a galera, mano? Parece que tem pouca gente aqui, é uma impressão minha Vem, vem, vem Tem um safado ali, mano, eu já vou atacar, velho O cara tá achando que vai evoluir ali atrás Não vai, não Não evolui Mateus, você tá de sacanagem, deixa eu evoluir pra tentar ganhar, amigão É você? Filho da mãe, velho, eu tava escondidinho, mano Foi mal, eu nem tinha visto que era você Nossa, velho, nego me mata na cara dura mesmo Uh, foi assim que ele querendo Nossa, não, agora meu foco é o Mateus A próxima é eu, deixa você evoluir Meu foco, eu sou aqui Eu não vou te matar mais não, relaxa Vou tacar teia nesse safado aqui É você, esse cara aqui, Itanão Ah, velho, olha o cara, entrou metido, fica roubando um kill Mata ele também, velho Vem cá Maldito cabeçudo, mano Cadê a galera? Nossa, velho Vem, eu avistei um cara ali Eu acho que é um creeper Avistei um creeper Avistei um creeper, vem creeper Não, 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 não Vem, vem, vem querer tretar aqui no meio Meu Deus Ah, como ele me matou, velho Que maldito, grandalhão safado Vai, vai Cadê o cara, cadê o cara? Ah, finalmente consegui evoluir Meu Deus, mano Boa, Itanão Agora você é aranha, né? Sim, eu sou uma aranha Mano, eu tô ficando com raiva, velho Eu não consigo Tem uma hora que eu não consigo matar mais ninguém Ah, é mó ruim, mano Eu também tô assim agora, velho Tá de mó difícil Agora eu não tô achando ninguém aqui nessa cara Vem, safado Vem, safado Prendi na teia Comba, comba Prendi na teia e matei, velho Sou muito combador Nossa, tá bugadão aqui pra mim, velho Oh, tá difícil achar a galera, mano Ih, o server parou pra mim Parou, certeza? Tá todo mundo parado, juro Então regaça, mano Será que bugou? Ih, você saiu, Italão Ih, caraca Oh, Italão saiu da partida, mano Hashtag 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 chateado Só porque eu tô ganhando, velho Ah Sai em qual? Eu tô no modo creeper Oh, já tem um cara aqui Um slimeão Tá me combando, velho Tô triste Ah, o Italão Entra de novo, não tem como Acho que não, né Não tem Então você vai me ajudar Representa Você vai me ajudar mentalmente, velho Porque já tá no final também A partida já tá acabando Representa, você é o quê? Torce por mim Eu sou um creeper E eu tô atrás de um De um cara aqui E um Blaze Vem, ó, Blaze Eu vou matar esse Blaze, mano Porque ele é muito filho da mãe Morre, Blaze Infelizmente Infelizmente Não vai ser só hora Ah, morri, velho Eu avisei Nossa, tem uma galinha safada, velho Juntal de Daimon E YT Galera, tem uma hora Que vocês não conseguem Matar mais ninguém É, tipo, impossível Sim, mano É muito difícil E o cara vai ganhar Eu acho que é a galinha safada Cadê o cara, mano? Eu vou matar ele, velho Porque ele te matou Não foi ele? Foi um... Ah, lá O cara ganhou Fiquei em terceiro Quase cheguei, velho Quase chegamos Nós fomos em terceiro Aqui, ó Caraca, hoje eu quero ganhar O que você achou do jogo, então? Eu achei triste Achou triste? Eu perdi Mas é divertido Sim, é muito legal, galera Então, esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, sabe o que você faz? Sabe? Like, like Deixa um like aí E se você não é inscrito no canal Se inscreva pra não perder os próximos vídeos E o canal do Italão Tá aí na descrição também Pra você conhecer Porque ele grava uns vídeos bem legais, né? É, eu gravo com o tal de Monteiro Sim, ele grava com o tal de Monteiro Então é isso, galera Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau